Gente, chegamos aqui na casa da minha sogra pra gente terminar as coisas que nós estávamos fazendo Comendo amendoim aqui, ó Olha lá, nossos ajudantes hoje A Cunha, o meu irmão, a minha mãe tá aqui, mas não vou mostrar ela não, que ela não gosta Vou mostrar ela A gente veio aqui terminar as coisas da minha sogra Que chegou um aparador que a gente compra pra ela As mesinhas de cabeceira e a cabeceira Chegou, aí a gente vai fazer a instalação aqui Ah, e ontem a gente foi na loja comprar umas coisinhas pra elas Umas coisinhas E aí, ah, aqui ó, a cabeceira aqui, ó Tá aqui Ó, comprou uma... Deixa eu virar, cabra Aí a gente levou a minha... Eu e meu esposo, a gente levou minha sogra e minha mãe lá na loja Pra comprar umas coisinhas ali pra elas que elas precisavam Só que assim, gente, pra mostrar tudo, é muita coisa Aí pegou potinho de... De sobremesa Cestinho de lixo, copo Mais copo ali, né amor? Um monte de coisa só Aí aqui o varal O outro varal da... Parede Tem os abajur ali também que a gente pegou, olha Ah, abajur Uhum É... Coisinha de... Espátulas Pegamos quadro É, tudo Tudo, tudo, tudo Uns potes, umas tapo-air Aqui, ó Hum, garrafinha Achei lindinha essa garrafa aqui que eu só agora pegou Ó, tá vendo? Uns tapo-airzinhos, potinhos Umas toalhas de banho, os negócios, garrafa Tudo Ah, tudo arrumadinho, velho Aí é guarda-roupa Ficou assim o guarda-roupa, nem mostrei pra vocês Vai Porque a gente montou lá e saiu correndo, né? Mas ficou bem bonitinho o guarda-roupa, né? Perfeito, pegou ali, né? Aham Aí a gente comprou aqui, aí a gente vai fazer a... Aqui a cabeceira também Vamos fazer a instalação aqui das coisas e... E ajudar ela a guardar essas coisas ali depois Ah, é as coisas dela que tem que colocar no armário Ó, amor, vamos começar por onde? Pela mesa de cabeceira Então vamos começar montando as mesinhas de cabeceira Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau I'm not dreaming, I'm not dreaming Tell me, I'm the only one I've been in the cold I've been digging gold I've been crying out Been lying about Everything but now Oh, spin me running around Turn me upside down Spin me around and around Let me feel Spin me again and again Till I'm upside down Calling again and again My name Turn me upside down Turn me upside down Oh, turn me upside down Turn me down Turn me upside down Oh, I've been lost and found I've been on the ground I've been hiding out While shouting out You had opened up Oh, spin me around and around Turn me upside down Spin me around and around Let me feel Spin me again and again Till I'm upside down Calling again and again My name My name Hold me, tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Hold me, tell me I'm not dreaming Hold me, tell me I'm not dreaming Vamos lá. 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 Tchau 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 Ó gente, já montamos as mesinhas de cabeceira Colocou uma de cada lado, olha Teve que deixar bem apertadinho assim Porque apartamento aí fica bem apertadinho, né? Porque o quarto aqui não é muito grande Aí ela, ó Ficou assim ali Agora a gente vai abrir a cabeceira Eita lasqueira Vamos colocar a cabeceira ali E eu vou abrir os abajur que a gente comprou ontem Junto com as coisas E vou montar também Pra colocar ali já Aí só não vai dar pra pôr cortina Porque não pode furar hoje, né? Porque hoje é domingo Não pode fazer furo Mas aí depois o meu esposo vem aqui E só faz a instalação ali das cortinas Tchau 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 Olá meninas Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou bonitinho Ai, ficou uma gracinha, gente Nossa Amei esse esbajur Ficou lindo Lindo, lindo, lindo A hora que colocar a cortina ali Olha Vai dar um charme A gente vai pegar aquela televisão dela Da sala Vai colocar aqui, ó No quarto aqui pra ela Ai, gente Vai ficar lindo Vai fazer a instalação do quadro Olha que lindo Nossa Show de bola Olha lá Que bonito Vai ficar? É, ué Vai ficar muito alto, né? Vai ficar muito bem bom A gente vai pegar muita coisa Ué Vai ficar muito bom Vem lá E vai ficar muito bom Tchau 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 With every move I'll make you're falling The way my lips fell on your body Your way we're moving in the dark With every breath we take you're falling The way my lips fell on your body With every move that I'll make it The way my lips fell on your body With every breath I'll make you're falling Put every step you're falling Ó meninas, meu marido já terminou de montar aqui o aparadorzinho, ficou assim ó, deixa eu desligar aqui, vai fazer muito barulho, gavetinha, aí aqui ó, já tem uma portinha, aí aqui tem outra porta e outra porta, bem bonitinho, aí agora, aqui o quarto ficou assim, acho que já mostrei né, o quarto ficou assim, depois só a cortina, aí aqui, e aqui ficou assim por enquanto com as coisas que a gente comprou ó, depois minha sogra vai arrumar bonitinho né, tem essas coisas aqui também que a gente tem que levar da minha mãe, aí na hora que levar também já esvazia aqui, aí já consegue arrumar aqui também né amor, vai deixar arrumadinho, tudo bonitinho, aí depois eu vou fazer um vídeo que a gente vai mostrar depois, decorado né, a gente vai, pois é, eu vou finalizar, depois eu mostro porque senão a mãe aparece ali e ela não gosta, eu vou finalizar o vídeo pra vocês e aí eu mostro pra vocês depois quando a gente for decorar, porque a gente vai lá na Maravilhas do Largo, comprar umas decoraçõezinhas, porque a gente não comprou nada ontem, quando a gente foi lá naquela loja ali ó, a gente só comprou as coisas que elas precisavam de casa assim né, aí só que não tinha decoração, então a gente vai lá comprar algumas decorações, as outras coisinhas também que for comprando, aí eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo tá, depois eu mostro pra vocês ali a sala que me guarda, ficou só isso pra minha mãe, se é dele que der eu mostro pra vocês também, ó a sala ficou assim olha, com o rackzinho e o sofá, tá vendo, bem bonitinho gente, colocamos o quadro ali e a cozinha a gente comprou um armário pra ela também que vai chegar dia 11 de abril, que é o armário ali na cozinha pra colocar, mais bonitinho né, e aí quando a gente for fazer a instalação ali eu mostro pra vocês também, mas gente olha, ficou bem bonitinho né, a hora que decorar, limpar, tudo bonitinho, tudo, 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 vai ficar mais bonitinho ainda, ó, aqui ó, e aqui o banheirinho, tudo bonitinho, a hora que ficar todo finalizado eu vou mostrar pra vocês. Bom meninas, estou vindo aqui finalizar o vídeo pra vocês tá, não deu gente pra fazer dois vídeos só, porque a gente não conseguiu finalizar tudo, porque meninas é muita coisa, é muita correria, então a gente não conseguiu finalizar tudo que tinha que finalizar né, a gente foi hoje lá na loja, compramos as decorações e aí a gente vai começar a decorar agora, que é os finalmentes né, que vai ficar pro próximo vídeo onde vocês vão acompanhar o apartamento dela todo bonitinho, tudo arrumadinho, só vai ficar a parte da cozinha, que a gente comprou um armário de cozinha pra ela, só que não vai chegar agora, só vai chegar acho que dia 17 de abril, então vai demorar um pouquinho pra chegar, de abril não, acho que é de abril, eu não sei, eu não lembro, é alguma coisa assim, então vai demorar um pouquinho pra chegar o armário dela né, como eu falei pra vocês, então vai ficar a única coisa que vai ficar pra trás, pra fazer depois, mas quando chegar a gente mostra pra vocês tá, mas fora isso gente, nós vamos colocar tudo, compramos umas decoraçõezinhas, vocês vão acompanhar no próximo vídeo onde a gente vai decorar, vai ficar bem bonitinho gente, nossa, a minha sogra amou, amou, ela tipo assim, tá realizando um sonho, ela falou, tadinha, e tipo, o quarto dela gente, ficou muito lindo, e a gente comprou uns quadros pra colocar no quarto dela, vamos colocar os quadros, vamos colocar cortina, nossa vai ficar lindo gente, muito, muito lindo, então eu espero muito que vocês estejam gostando aí dos vídeos tá, não esqueça de clicar no gostei e já se inscrever se você ainda não for inscrita, e é isso meninas, fiquem aí com os próximos vídeos tá, que também vai ser o último na verdade, vai ser esse mais um ali da minha sogra, e os próximos vocês já vão acompanhar a saga do apartamento da minha mãe, né, aí depois disso a gente começa a mexer aqui na minha casa, tá, mas é isso meninas, um beijo e até o próximo vídeo.